Corto de galinha, olha que bonito, isso aqui tá meio fálico. Ah, bem fácil. Corto de galinha na versão farufada, no caso, mortadela. Gente, a mortadela sim, porra. É pouco mortadela nessa porra. Conto mortadela sim. Dez pontos, nós comemos corto de galinha. O celular é o chido o dia inteiro, que eu sou dez pontos. E nós temos mortadela, pão, queijo quadro. Queijo quadro, isso tá chique ainda. Uma chica é essa, queijo quadro. A gente ainda não botou, porque ele tem saca. Isso é mortadela. Servido tudo, a gente se vira. É muito caro, porque a garganta agora pula e pega o celular. Mas aqui não vai dar, não. Eita. Já tá gravando. Já? Então. Oi, gente. Marcela, dá oi. E aí, também, eu tô olhando pra você, meio falando com você. É. É bom ter óculos escuro, é ótimo. Né? Nossa, olha ali, cara. Então, a gente acordou cedo pra caralho. Muito cedo. Mentira. A gente tinha feito o plano perfeito. Que era acordar às 5h da manhã e ir pra Porto de Galilas gastando 2h80. Cada um. E a gente ia ter que pegar, tipo, dois ônibus, um trem, mais um ônibus, mas a gente ia chegar com 2h80. Maravilhoso. Só que daí a gente foi dormir às 4h da manhã, por aí, por aí. E daí a gente se fodeu. E daí a gente tá aqui 11h da manhã pegando um ônibus. Barato também, que é 9 reais, tipo, pra limpeza. Não tá tão limpeza, mas tá limpeza, né? Vale pra dar um rolê. E daí a gente vai pra Porto de Galilas com mortadela na mochila, porque a gente é 10h. Marcela, de Belo Horizonte. Obrigada. Conta aí, Marcela, o que você veio fazer? Como é que você veio parar aqui? Eu vim parar aqui porque eu vim fazer um concurso. E eu tenho muita vontade de morar por aqui. Vai se estudar nesse calor. Pode ser que tenha certo concurso. Aí eu vou ficar, assim, suada. Ao detalhe, o tempo todo. Aí tô aqui, conhecendo a cidade. Aí estamos indo pra Porto de Galilas. Que nem eu conheço. Eu tô aqui há 2 anos e ainda não fui pra Porto de Galilas, gente. É um absurdo. Mas, enfim. Aí a gente, sei lá, a gente grava pra mostrar pra vocês. Sim. Beleza? Então, beleza. Até depois. Ah, segunda-feira. Hoje é segunda. É, hoje é segunda-feira, exatamente. Olha como a gente é rica. Mas vai se fuder, que eu trabalhei até 7h da manhã nesse final de semana, de dois dias. Então eu posso, tá? Marcela também. Eu também posso, porque eu sou turista. Porque ela é turista rica. Tchau. A galera aqui deve estar achando que a gente é louca. Ah, eu queria fazer um zoom. Tchau. Olha isso, caralho. Olha a cor desse mar. Chegamos. 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 Depois de duas horas de ônibus, conhecemos um cara. Logo depois que a gente gravou aquele primeiro vídeo, o cara da nossa frente veio. Vocês são blogueiros? Vocês são blogueiros e tal, blogueiros? Já arrumamos um contato de coisinha. Já arrumamos um contato de passeio. Que ele conhece blogueiros e galera de mergulho. Vamos pro pico que a gente é do contra. Olha, lá tá cheio de gente. A gente vai pra lá que não tem quase ninguém. E a gente é do contra e a gente é perno. E aí, Marcela, gostou? Tô amando. Tô amando. Tô amando, né? Olha esse mar. Tá, a gente vai cair na porra do mar agora. Depois a gente volta. Uma dica pra quando você vier, procure o Severino da Ostra. O Severino da Ostra. O cara mais legal de... Quer dizer, a gente acabou de chegar, mas até agora foi o cara mais legal de pôr de galinhas. Veio aqui oferecer uma ostra, a gente não te lutando quebrada. Eu nunca tinha comido ostra, ele insistiu pra eu experimentar. Cadeu na boca dela a ostra, ela comeu. E aí, gostou? Gostei. Gostei. Era 20 conto a porção. Porra, tio, a gente trouxe pão com mortadela aqui, a gente é pobre, não tem não. Beleza, faço por 10. 10 reais, 10 reais. Eita, galera. Já tá acabando. Eita, galera, só tem duas. E eu comi quase tudo sozinha, mas tudo bem. O bagulho é desenrolar, galera. Não pode pagar de rico, não, porque quanto mais você pagar de rico, mais pobre você é mais rico. E pessoas pobres reconhecem pessoas pobres e legais. É, tem que ser simpático, tem que ser gente boa, tem que estar aberta a conhecer. Tipo, olha o exemplo. O cara que a gente tava conversando no ônibus que eu falei, a gente já descartou. Porque já mandou, falou, ah não, meu amigo que tem corre de coisinha. Ele vai corrigir pra baixo. Ele vai ver. Você é mesmo, cara. Você falou do teu amigo. Achamos estranho. Teu amigo veio, ah não, vou passar o contato de vocês, meu amigo que tem coisinha. Passou o contato do amigo direto e o amigo tava pedindo foto. É, oi, manda uma foto de vocês pra mim. A foto aqui, ó. Essa foto. Guarda essa foto. Foda-se. Foda-se, vamos ver. Fica achando que a gente é o quê, né? Vai se fuder. Tá querendo curtir, não tá querendo que você... Aproveitar da gente. Uma coisa é querer ajudar, outra coisa é querer aproveitar. É, uma coisa é... Então, um beijo pro Severino. Beijo, Severino. Um beijo pro Severino. Melhor ostra de pôr de galinha. Uh, pronto. É ruim de ver ela, olha. A foto do bolo. Consegui um saldo com o amigo aqui. Dá um oi. Dá um oi pra gente. Dá um oi pra câmera. Como é que é seu nome? Sim, o nome. Pablo. Pablo. De Porto. Tá com nós. Faz uma sátira de rena. Massa pra caralho. Dá uma moral pra ele. É... E é isso. Muito triste. Muito triste. Que segunda? Pesada. Essa sátira de rico deve ser boa. A nota dos pobres já foi boa. Imagina o fim de fazer isso todo dia mesmo. Pois é. Valeu. Olha a minha cara gorda. Cuidado. Tá gravando já? Gente, tá gravando. Gente, tô me achando, porra. Olha isso. Tamo no bug. Tamo no bug, caralho. Vai, balança o pelo. Paracaí. Eu vou até soltar esse cabelo. É, solta o cabelo, fica mais bonito. Vai. Faz um charme. Tá descabelado. Mas... É, descabelado é bom. Descabelado é bom. Olha aí. Galera, olha. Corrida contra o tempo. Estamos indo pra... Não, meu coração não tá bom. Tá gata, tá ótimo. Tá ótimo. Estamos indo pra Maracaíbe. Pra dar tempo de pegar o pão do sol. Correndo. Arrumamos um descontarço no bug aqui. Tiozinho. Massa. Sim. Vem pra Maracaíbe. Stanley. Stanley do bug branco. E eu tô me achando. Só isso. Tô me sentindo aqui. Tá ótimo. Tô me sentindo em Miami. Tá ótimo. Quando chegar no pão do sol. Ai, que... Parou? Não. Quando chegar no pão do sol. A gente filma de novo. Vai. Torce aí pra dar tempo. Olha. Olha o rolê de Mui. Agora não dá pra me divertir. A gente passava todo mundo olhando. Tava me achando. Ai. Daqui a pouco a gente tá chegando. É, vai perder seu celular. Não dá pra ver. Vai ver que tremendo. É tremendo. Eu tô frustrada porque a gente não viu o Porto do Sol. Estou descontando na cocada Mas olha que massa Encontro do Rio com o Marco Maracaípe Encontro com o Rio Maracaípe Maracaípe, o moço me falou que quer dizer Meu Deus, não me filma de baixo O moço falou que quer dizer Encontro com o Rio com o Rio Maraca, o gente canta E as meninas votaram esse nome Não quer dizer Eles ouviram o barulho do vento É isso, mas foi de caralho Foi um dia muito bom Mas foi para o franco É só para o meu corpo E comer cocada Beijos Tchau Nossa É tipo a abertura de windows Gente Estou fazendo várias fotos Que cavalo massa Estou apaixonada Cavalo nadador Tá bom, chega de ser idiota Natália Tchau 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 Tchau